Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, no vídeo de hoje eu trago aqui novas informações gamer pra deixar vocês atualizados, contendo uma bomba. Exatamente. Zerar o IPI dos games. Exatamente isso é a notícia que eu tinha que trazer aí pra vocês, beleza? Então antes de tudo, já clica aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sino pra ser notificado, coloca todas no YouTube, não manda os vídeos novos pra vocês, sai aqui todos os dias. Valeu só tá com o meu site aqui embaixo na descrição que vende jogos pra PS3, PS4, PS5. Também tem consoles, controles, headsets gamers, teclado, tem bastante coisa. E tem o contato no WhatsApp pra você tirar em dúvidas em relação a algum produto o tempo inteiro, beleza? E também a Pop Art Skins, com skins pra console aqui embaixo na descrição, pra você personalizar seu console e afetar ele de poeira e de arranhão, beleza? Então vamos começar o vídeo aqui logo falando sobre que o governo vai zerar o IPI dos games em zero. Exatamente. Informação muito boa que vem através do ministro da economia sobre zerar o IPI. E com isso vai abaixar os impostos também. Porque baixando o IPI os impostos também caem. Basicamente isso. Pra vocês terem uma ideia, um videogame, um Playstation 4, um Playstation 5, digamos, nova geração, um Playstation 5 ou um Xbox Series X, que são os novos consoles de nova geração, só de IPI eles têm mais ou menos mil reais. Então zerando isso, cairia o que? Mil reais. Isso é uma proposta que foi dita no ano passado, que não entrou em prática e agora vai estar entrando. E a gente recentemente também teve a diminuição do nosso presidente de mais 10% dos impostos de games. Ou seja, diminuindo mais um pouco o imposto dos games, zerando o IPI e também o dólar que caiu, agora tá na casa dos 5 reais, o dólar tava quase 6. Obviamente a gente vai ver uma diferença grande no preço dos consoles. Eu não digo só nova geração não, porque o Playstation 4, o Xbox, eles ainda estão no mercado. Eles são comercializados, eles ainda estão no mercado e não saem de linha. Então eles também vão ser, vão receber esse novo preço por conta da diminuição do imposto, do imposto, zerado o IPI e também o dólar mais baixo. A gente podemos pegar, vamos pôr, nova geração pra vocês entenderem, um PS5 que hoje tá custando 4.700 reais a edição com disco, vai cair mais ou menos uns mil reais. Ele vai cair ali pra uns 3.500, 3.600, 3.700 a versão com disco. A digital podemos colocar até menos, porque abaixando os 10% dos impostos recentes, que a gente teve, o dólar mais baixo e o IPI zerado, mano, mano, fenomenal demais isso daí, né? E o PS4 vai acontecer a mesma coisa, o PS4 packs aí dele, 3 jogos, um voucher de 3 meses plus, custa 2.750, preço que eu vendo o último mega pack no meu site que eu vendo, né? Então vai cair também o PS4 porque é a mesma coisa. E não é só console, viu galera? Não é só console, também é jogos e acessórios. E periféricos nessa linha de eletrônicos. Não só nisso, como também PC, peça de computador, placa de vídeo, isso tudo vai diminuir. A gente vê que placa de vídeo subiu bastante por conta do dólar, imposto também. São tudo produtos que são importados, que são muito afetados quando entram aqui no Brasil. São muito caros, entendeu? Então, pouco em pouco abaixando, a gente vai ver uma diminuição. E isso só vai trazer vantagem pra gente. E pelo que parece, essa diminuição com zerando o IPI, os impostos e tudo, no dólar, a gente vai sentir a diferença, no caso dos games, a gente vai sentir nos jogos físicos, digital a gente não tem informação, só jogos físicos, consoles e acessórios. Headset, volante ali, um G29, essas paradas. Então, quando o lojista pegar essa diminuição, ele tem que atualizar o preço e diminuir também. Fiquem atentos a isso, porque tem loja que vão receber a diminuição no preço desses produtos e vão continuar vendendo mais caro pra ganhar mais lucro. Então, fiquem atentos a isso. Eu sou um cara que vende videogame, eu vendo jogo também. Então, quando receber pra mim, quando eu pegar mais barato, eu vou passar mais barato. A mesma coisa, os outros também têm que fazer isso. O Jonathan Games, ali da loja da esquina, essas lojas com esse nome, que são o que a gente diz no mercado cinza, fiquem atentos a isso. Então, de agora pra algum tempo, isso entrando em prática, vai ser muito bom mesmo e eu fico muito feliz de trazer essa informação pra vocês, beleza? E agora vamos falar de outra coisa, informação gamer, sobre Battlefield 2042. Foi divulgado pela EA que o jogo terá boots para garantir que os servidores estejam sempre cheios. Foi divulgado que vai ter boots. Isso ajuda também a galera que tá iniciando, que é ruim no FPS. Aí, às vezes, não consegue matar os players, consegue matar os boots, que é mais fácil, que é basicamente a máquina do jogo, né? Detalhes sobre como são os boots que vão funcionar em Battlefield. A Dai explicou como os boots vão trabalhar para melhorar a sua experiência no jogo. Tem havido algumas preocupações sobre a inclusão dos jogadores, mas a empresa garantiu que os fãs que eles estarão no game para manter o jogo em um bom ritmo, basicamente. E no site da EA, a Dai se falou um pouco sobre como exatamente os boots irão funcionar. O game vai suportar até 28 jogadores no PlayStation 5, consoles Xbox Series e PC. Somente na nova geração, que vai aguentar 128 jogadores. Valeu só, tá? O jogo vai lançar também pra velha geração, tá? Enquanto as versões de PS4 e Xbox One suportarão 64 jogadores. Com jogos tão grandes, em consoles de nova geração, sempre há a preocupação de encher os servidores rapidamente. E aí, com os boots, enche o jogo. Cara, é aquele negócio, né? Porque na nova geração, bem que o que a Dai diz faz sentido, que a Dai procurou do jogo, BF. Na nova geração, tem muita gente que tem um console? Tem, mas nem se compara com a velha geração. Na velha geração, os servidores vão encher rápido, até pelo lançamento do jogo ali na hora. Mas na nova geração, nem todo mundo tem um console de nova geração, e os servidores vão aguentar mais gente, o dobro da velha geração. Então, a EA decidiu colocar boot dentro. E eu não acho ruim isso, até ajuda quem tá começando, quem é rindo no FPS. Os boots, normalmente, são máquinas do jogo, que é mais fácil de você tá conseguindo ali abater, né? Basicamente. E tem uns viciados aí, então os boots meio que dão uma ajudada ali, basicamente, né? Com essa experiência, somente no multiplayer, é importante para que... Somente no multiplayer, o João só tem multiplayer também. É importante para nós permitir que você jogue o Battlefield 2042, quando e como quiser, diz a Dai. Significa que os boots serão usados para preencher os servidores, quando necessário. Ou seja, se precisar, não é todas as partidas que você vai entrar que vai ter boot, então algumas vão ter outras não. Garantindo suas partidas que permaneçam cheias, só pra isso. Não importa sua localização, qual país você joga, etc, 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 né? Enfim, o jogo lança no dia 22 de outubro, no mês do aniversário. No mês do outubro tem jogão pra lançar, não só esse. Então, no mês de aniversário eu vou ter jogos pra jogar. A PS5, Xbox Series X, PC, PS4, Xbox One e etc. Enfim, tá aí a informação pra vocês. E pra gente finalizar o vídeo, um jogo que era exclusivo do Xbox, Foi anunciado agora para o Playstation 5, ou seja, exclusividade quebrada do Xbox. E o jogo está indo agora para o Playstation 5. Estou falando nada mais, nada menos que o jogo The Medium. Foi anunciado para o PS5 e vai chegar agora esse ano, em setembro. A produtora do jogo anunciou a chegada dele ao PS5 em setembro. Será no dia 3 de setembro que o título de terror da companhia será apresentado nessa nova plataforma. Após ter sido apresentado no Xbox Series e PC em janeiro de 2020. The Medium desafia a descobrir o mistério escondido no passado do protagonista Que terá de viajar para locais remotos e viajar entre dois mundos para encontrar toda a verdade. Exatamente. Passa um pouquinho aí do trecho do jogo pra quem não conhece. E é isso então, galera. O vídeo foi esse. Informações pra vocês. Muito obrigado a todos que assistiram. Comenta aqui a opinião de vocês. Clica no gostei se não clicou. Se inscreve se for novo. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. 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 Obrigado.